Olá pessoal, aqui é a professora Marisa Luz. Vamos fazer mais um pouco de exercício de distância entre dois pontos. Tem a letra A, B e C. Então são três exercícios em um só. Lembrando que eu vou fazer primeiro A. Então aqui, eu vou chamar o par ordenado 1 e 3. Aqui esse é o X1 e esse é o Y1. É sempre assim. O primeiro é X1 e o segundo é o Y. X e Y. Como são dois, eu vou chamar um de X1 e o outro de X2. Y1 e Y2. Então vamos fazer. Então a distância, a distância vai ser igual a raiz quadrada do X2 menos o X1 elevado ao quadrado, mais o Y2 menos o Y1 elevado ao quadrado. Não é aqui, aqui embaixo. Então a distância vai ser. Vamos substituir com os números. Quem que é o X2? É o 9 menos o X1. Quanto que vale o X1? 1 elevado ao quadrado, mais Y2, aqui. 9 menos Y1, que é 3 elevado ao quadrado. Então a distância vai ficar. 9 tira 1, fica 8 elevado ao quadrado. 9 menos 3, vai ficar 6 elevado ao quadrado. que é uma distância. 8 elevado ao quadrado, que é 8 vezes 8. 6 elevado ao quadrado é 6 vezes 6, que vai dar 36. 64. 64. 64 mais 36 vai me dar 100. Raiz quadrada de 100. A raiz quadrada de 100 é 10, que é 10 vezes 10, dá 100. Então a distância entre os dois pontos deu 100. Vou fazer aqui o B. Resolução do B. Resolução do B. Do B. A mesma coisa, só. Esse par ordenado, X1, Y1, é sempre X e Y, não pode mudar. X2, Y2. Então vamos lá. Então a distância vai ser igual a raiz quadrada de X2 menos X1 ao quadrado mais Y2 menos Y1 ao quadrado. menos Y2. menos X1, 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 menos Menos 14, menos 1, menos 15, menos 15 elevado ao quadrado. 5 mais 3, 8, 8 ao quadrado. 5 mais, menos 15 elevado ao quadrado. 8 elevado ao quadrado é 8 vezes 8, que vai dar 64. Menos 15 ao quadrado. Então, menos 15 elevado ao quadrado é menos 15 vezes menos 15. Menos com menos dá mais. E 15 vezes 15, 15 vezes 15. 5 vezes 5, 25. Vai 2, 5 vezes 1, 5. E 2, 7. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. 7 com mais 5, 12. Vai 1, 2, 2. Então, vai dar 225. Logo, a distância vai ser o quê? 225 mais 64, 5 mais 4, 9. Vai 1, 6 com mais 3, 9. 2, 299. 1, menos, menos, menos 4 ao quadrado. Y2 é 7, menos, menos 2 elevado ao quadrado. Menos com menos vai dar mais. 4 elevado ao quadrado, mais. Menos com menos vai dar mais. 7 mais 2 elevado ao quadrado. 4 elevado ao quadrado é 4 vezes 4, que vai dar 16. Mais. 7 mais 2 dá 9. 9 elevado ao quadrado. Distância vai ser igual a 16. 9 ao quadrado é 9 vezes 9, que vai dar 81. Fazendo as contas aqui, 81 mais 16, 6 mais 1, 7. 1 mais 8, 9. Então, D vai ser igual a raiz quadrada de 97. 7. Raiz quadrada de 97. Não tem jeito de fazer mais nada nisso aqui, ó. Essa aqui vai ficar dentro da raiz. Ok? Calcule o comprimento do segmento AB, sendo A. Vamos localizar aqui. Esse é o X1 e esse é o Y1. Esse é o X2 e esse o Y2. Então, vamos calcular a distância. A distância, a distância, a distância AB vai ser igual, vai ser o quê? O X2 menos X1 elevado ao quadrado, mais o Y2 menos o Y1 elevado ao quadrado. Distância AB vai ser igual. Vamos substituir os números. O X2 é 5 meios. A raiz tem que pegar os dois números. Menos o X1, que é 1 meio elevado ao quadrado, mais. Y2 é 1 terço. Menos com menos vai dar mais. E aqui seria menos, ó. Menos com menos, mais. Menos com menos, mais. 1 terço elevado ao quadrado. Distância AB é igual. Olha, aqui nós já temos os denominadores que têm o mesmo número. Então, dá para fazer. 5 menos 1 é 4. 4 meio elevado ao quadrado, mais. Aqui também, ó. Já tem o mesmo denominador. Basta somar. 1 mais 1, 2 terço elevado ao quadrado. Distância AB vai ser igual. Tem que elevar os dois ao quadrado. 4 elevado ao quadrado vai dar 16. E 2 elevado ao quadrado, 2 vezes 2, que é 4. 2 elevado ao quadrado, que é 4. 2 vezes 3. 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3, que vai dar 9. Isso daqui. Agora, eu tenho frações com o denominador diferente, então, eu tenho que achar mínimo. O mínimo é entre 9 e 4. Olha, pode até fazer aqui. 9 e 4. Fazer a decomposição. O 4 dá para ir por 2. M, 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 C. 2. Vai dar 3. Aqui vai dar 3. Então, vai ficar. Quanto que vai dar isso aqui? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 4, 36. Nem sempre dá esse multiplicado por esse, viu, gente? Esse aqui coincidiu. 36 dividido por 4 vai dar 9. 9. 16 vezes 9. 16. 9 vezes 4. Vai 5. 9 vezes 1. 9, com mais 5, 14. Então, vai dar. 7, 40 e 4. 9 dividido por 36, dividido por 9. Vai dar 4. 4 vezes 4, 16. Raiz quadrada. Então, aqui vamos terminar. Distância AB. Vai ser igual a raiz quadrada de 144 mais 16. 144 mais 16. 6 e 4, 10. Vai 1. 6, 1. 160. Então, vai ser igual a 160, dividido por 36. Então, a distância AB vai ser igual. Olha, 160 não dá a raiz quadrada exata. Vamos fatorar ele. Vamos fatorar ele. Dá por 2. 160 vai dar 80. 80 dividido por 2 vai dar 40. 40 dividido por 2 vai dar 20. Que dá por 2. 10, que dá por 2. 5, 5, 5, 5, 1. Separando de 2 em 2. 2 ao quadrado. 2 ao quadrado. E ficou sobrando aqui, 1, 2 vezes 5. E eu vou colocar raiz de 10. Raiz quadrada de 36 é 6. Então, só em cima que vai ter raiz agora. Deixa eu fazer pequena. Vai ficar 2 elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado. 10 dividido por raiz quadrada de 36 é 6. Que dá para cancelar aqui. Que dá para cancelar aqui. Ficou distância AB vai ser igual a 2 vezes 2, 4. Raiz quadrada de 10 sobre 6. 4 e 6 são múltiplos de 2. Então, dá para dividir aqui por 2 e aqui por 2. Então, distância AB vai ser igual a 4 dividido por 2. Vai dar 2 raiz quadrada de 10. 6 dividido por 2 vai dar 3. Não dá para fazer mais nada. Então, a distância AB é 2 raiz quadrada de 10 dividido por 3. Ok, pessoal? Se vocês gostaram, inscrevam-se no meu canal. Toque o sininho. Compartilhe com os amigos. Deixe um like.